Na boca da mata eu avistei um pássaro cantando Avisando que cheguei, guardião dos caminhos Me proteja dos espinhos que trago no coração Ciência boa Na boca da mata eu avistei um pássaro cantando Avisando que cheguei, guardião dos caminhos Me proteja dos espinhos que trago no coração Ciência boa Folha seca forra o chão da mata fechada Quem vive dentro dela não tem medo de nada D'ávia jurema sagrada e os espíritos de ui E o caboclo de lança que guarda a zona da mata Na boca da mata eu avistei um pássaro cantando Avisando que cheguei, guardião dos caminhos Me proteja dos espinhos que trago no coração Ciência boa Folha seca forra o chão da mata fechada Quem vive dentro da mata eu avistei um pássaro cantando E os espíritos de ui E o caboclo de lança que guarda a zona da mata Ouva a zona da mata Obrigado.